Olha, um ano após o furto de 42 bovinos de uma fazenda, a polícia conseguiu prender os suspeitos desse crime. Agora o que chama a atenção é, um ano após o furto. É aquilo que a gente fala, né? A nossa justiça, ela tarda, mas não falha. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. António Rodrigo, o fato aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 21, mas só foi divulgado na data de ontem. A Polícia Civil, por intermédio do SIG, Setor de Investigação Geral de Paranaíba, deu o cumprimento a mandados de prisão em desfavor a dois homens, sendo um de 36 e um de 23 anos suspeitos de participar de um furto a 42 cabeças de gado, ocorrido na região da Vila Raimundo, distrito aqui de Paranaíba. Segundo consta, o fato aconteceu em 16 de junho do ano passado, quando o referido gado desapareceu da fazenda de propriedade da vítima. De imediato, as equipes de investigações das Polícias Civis de Paranaíba e Castilândia foram ao local, levantando as primeiras impressões do crime, bem como os modos operantes dos suspeitos, os quais levaram os animais até uma fazenda vizinha e realizaram o transporte por meio de caminhão. Diante dos elementos levantados por meio das investigações realizadas conjuntamente pelas Polícias Civis de Paranaíba e Castilândia, foram possíveis chegar aos suspeitos, sendo representada pela prisão destes, como mandados cumpridos na data da última terça-feira. Com então os dois suspeitos de 36, 23 anos, foram levados para a delegacia de Paranaíba, onde se encontra a disposição da Justiça. As investigações continuam, podendo chegar em mais envolvidos no crime, como também o destino final dos animais.